Olá, bem-vindos a mais um tutorial. Desta vez será como obter a declaração de escalão de abuso na Segurança Social Direto. Asser-se o número da Segurança Social e password. Se ainda não fez o registro na Segurança Social Direto, consulte o nosso canal, pois tem-se um vídeo a demonstrar passo a passo como fazer o registro na Segurança Social. Faz-se entrar. Família. Abundo de família e de pré-natal. Declaração de situação. Clique-se. Sim aqui. Clique-se. Obter declaração. Imprimir. Verificando todas as assinaturas. As assinaturas são válidas. Esse é o primeiro escalão. Agora faz salvar como. Outra pasta. Vou salvar no ambiente de trabalho. Faz-se guardar. Entretanto, já se pode fechar. Já se tem a declaração de abuso no ambiente de trabalho. Pode ser enviado por e-mail. Pode ser enviado por e-mail. Espero ter ajudado. Deixe o vosso like. Muito obrigado e até à próxima.